O crime aconteceu nessa casa que fica na rua Deputado Honorato de Carvalho, em Jatai. A avó e neta foram encontradas mortas nessa residência. Segundo a polícia, os corpos estavam em estado avançado de decomposição. Um parente que esteve aqui, aí chamou e não conseguiu contato com a pessoa, com as pessoas que estavam lá dentro e acabou suspeitando que algo poderia ter ocorrido. Segundo o delegado responsável pelo caso, os corpos tinham marcas de agressão e cortes. A princípio são lesões cortantes, por meio de algum objeto cortante, a princípio tem alguns sinais, alguns hematomas, mas são apenas percepções preliminares. Somente o laudo pericial é que vai poder confirmar isso. Dona Cleusa, vizinha das vítimas, lamenta a tragédia. O filho dela é policial da CPE. Eu fiquei muito triste, muito triste, saber que uma vizinha morreu matada. O local foi isolado pela CPE e a polícia técnico-científica fez uma perícia. Os corpos foram encaminhados para o IML. Ainda de acordo com o delegado, a autoria e o motivo do crime estão sendo investigados. Nós estamos trabalhando, levantando essas informações, ainda não podemos confirmar ainda sobre essa suspeita de autoria, mas a gente já está caminhando nessas investigações, a Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, para que possamos esclarecer a autoria desse fato. Vamos lá. Obrigado.